Olha galera, olha só pessoal, que show, uma moeda galera É isso aí galera, hoje com mais um detectorismo, com mais uma aventura Aqui no meio da mata, né, como vocês podem ver, show de imagem aí Vamos em mais uma casa velha em busca de mais moedas, né, mais uma aventura, né É isso aí galera, quem gostar aí já deixa aquele like para ajudar o canal, beleza Se inscreva, se gostar do conteúdo E é isso aí, vou mostrar um pouco aqui da natureza para vocês galera Que choveu, eu estou com esse chapéu aqui por conta do sol que é muito quente Choveu há oito dias atrás e aqui no Cariri Paraibano Estava tudo seco, não tinha essas folhinhas verdes não, mas como deu essa chuva, né Vou mostrar aí para vocês, vou dar um giro aí para vocês verem Acompanha aí Olha só galera Vou mostrar aí Vou dar um giro aqui para vocês verem Olha só Que imagem linda galera, ó Aqui em meio a matra, viu As minhas caçadas e minhas aventuras são assim Olha só Vou dar aqui para vocês verem Como é que é, ó Só o mato, chique, chique Quem conhece aí o chique, chique, né Está aqui, ó Está vendo aí galera Olha só É isso aí Isso aqui é uma Grande aventura galera Olha só Eu gosto disso aqui, ó Eu gosto disso aqui, ó Natureza É isso aí Acompanha aí galera Hoje está show de bola, viu Só em estar mostrando aqui essa paisagem para vocês Valeu Acompanha o vídeo aí É isso aí galera Fazendo detectorismo na mata é isso, ó Olha o rabinho do Teju ali, ó Provavelmente ele vai dar uma carreira, né Quando eu chegar aqui perto Na mata é sempre uma aventura, né galera Chegar perto aqui Vocês vão ver Ou ele vai se abaixar ou vai correr Devagarinho Olha só É um Teju Olha só galera O tamanho do Teju Olha aí Aqui nesse buraco, galera Vou se alimentando Provavelmente atrás de alimento, né Ou de água Quando chove, né Choveu essa semana O Teju sai, ó Olha que coisa linda Meio à natureza, viu É isso aí Provavelmente ele vai correr Por enquanto Ele tá quietinho Ali, ó Olha que coisa linda Vai embora Valeu pessoal É isso aí Show galera Detecturismo e aventura Na mata Olha só Tá tudo ficando muito verde Os pássaros Tudo alegre aí É isso aí Valeu pessoal Siga o vídeo aí E temos um sinal E vamos cavar Vamos ver o que se encontra Olha galera Olha galera Olha só Pessoal Que show Uma moeda Galera Rapaz Olha só Tá cheio de terra Deixa eu dar uns esfregas Nela aqui pessoal Pra ver se chega, né Olha só Que show Solta, solta Em cima da terra Pessoal Não dá pra ver direito Mas é um moedão É um moedão Tá cheio de terra Porque também Choveu Aí tá muito Suja galera Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Se eu tiro um pouco da terra Pra eu mostrar pra vocês Olha só Que show de moeda pessoal Vale o like Quando eu limpar Quando eu limpar eu vou estar mostrando pra vocês Valeu Não sei nem que moeda é Não dá pra ver Nem data Nem data Tô olhando aqui Tô olhando aqui pra ver se dá pra ver a data Mas Até agora Até agora nada Valeu pessoal Siga o vídeo aí É um detectorismo É uma aventura Né Em meio a natureza Eu vou conferir aqui É puxar A enxada encostada Dá o sinal Enxada Mas Olha só Que legal galera Valeu pessoal Siga o vídeo E quem gosta aí Galera Deixa o like Valeu E temos mais um sinal E vamos cavar pessoal A terra Tá um pouco molhada Hoje facilitou Pra carral Olha Esse pedaço de telha Ou de panela Tá um pouco molhada vamos passar o aparelho e já saiu agora vai no ping-pong deve ser um objeto pequeno o ping-pong ainda não bateu nele aqui galera cali que é um objeto pequeno olha só é isso ai deixa eu ver aqui o buraco galera vocês sigam o vídeo ai pessoal e encontramos mais um sinal bonito sinal viu galera quem sabe não se sai mais uma moeda ai opa um parafuso galera uma porca na verdade deixa eu ver se era ela provavelmente ela viu galera vou passar o aparelho era ela mesmo galera siga o vídeo ai galera e em meio a natureza aqui galera passando o cenário é esse aqui e aqui está o famoso teju muito quietinho aqui galera eu estou bem próximo a ele não sei como ele ainda não correu olha só o bicho é está bem quietinho no canto dele aqui pronto correu já correu já correu galera ele está no habitat natural dele aqui em meio a mata aqui é a macambira olha só fazendo detectorismo na mata é desse jeito é desse jeito é desse jeito viu galera é bem a gente encontra os animais né e ele está aqui ó olha só correu e parou aqui ó olha lá já vai correndo para ali deixa ele seguir o caminho dele né está parado ali provavelmente fazendo sua caçada aí como se diga né olha só onde ele está lá não sei se está dando para você ver bem ali assim ó ali ó ali dentro ali ó valeu galera deixa o teju seguir a caminhada dele e aqui o cenário aqui é esse viu olha só meia natureza viu siga o vídeo aí galera é isso aí pessoal hoje vou encerrando minha caçada por aqui e a moeda é essa ó limpei ela com um pauzinho para não arranhar a moeda a moeda prosperidade né e economia que tem do outro lado dela né república dos estados unidos mil oitocentos e oitenta e nove galera é isso aí ó linda moeda esses são os achados de hoje galera ó olha só em meio aqui a mata em meio a natureza só muito quente só escaldante na verdade né aí o cenário aqui é esse viu aqui ó mas tudo ficando muito verdinho creio que vai vir muita chuva isso aqui é um pé de mermeleiro galera aqui ó olha só vou mostrar de perto a você como está ficando verdinho ó oito dias só da chuva aqui ó tá vendo aí ó oito dias já pensou pézinho de catingueira também aqui ó todo verdinho já é isso aí galera a caçada de hoje foi essa eu sempre trago esse tripézinho aqui ó que eu venho só para a mata quando eu chego nos locais eu coloco o meu celular aqui assim ó para poder eu estar fazendo meus vídeos aí galera é isso aí é isso aí pessoal a imagem de hoje é essa aqui ó agradecer a cada um dos amigos aí que me acompanha né e agradecer também a Deus né mais uma oportunidade aí da vida né que a gente somos todos mortais a vida da gente é hoje não é amanhã né mas é uma passagem que a gente tem aqui na terra mas sempre a gente tem que agradecer a Deus por cada minuto de vida né valeu galera obrigado aí até a próxima se é assim o Criador nos permitir valeu tchau